Fala pessoal, aqui é o Lucas. Oi, oi gente, aqui quem fala é a Dinha. E sejam muito bem-vindos a um novo episódio de I'm a War in Midnight Shadows. Pera, você vai ser muito afobada aí. I'm a War in Midnight Shadows. Vamos começando aqui, já vai deixando o seu like aí. Gostou do vídeo, gosta, quer apoiar, deixa o like. E claro, lembrando sempre, é um jogo de terror. Se você não viu os outros episódios, ainda vão estar aqui pra você ver e tal. Mas é um jogo de terror, se você não gosta, tem medo, não assista. E se você for pequeno, quer ver, peça permissão pros seus pais, beleza? É isso aí, galera. E descobriu muitas coisas. E isso foi uma cutscene, não foi? Foi. Aquela tarde. Vamos continuar, a gente entrou na floresta, a gente quer ver o que aconteceu com ela. Chaco e eu andamos por esse caminho. E essa ponte caiu, lembra? Não, foi mais à frente. Foi? Mas por que que eu fui em direção às montanhas? Ela não quis fazer o que ela fez, eu acho. Será que ela não? Será que ela tava dominada por um espírito? Será que eu tava tentando resgatar a Haru? Não, você tava levando seu outro cachorrinho pra... E então? Então, o que que eu fiz? Eu sei que eu não queria deixar a Haru. Abandonar e deixar a Haru pra trás. Kuro é outro cachorro? Por que? Uai, por que? O que aconteceu com o Kuro, né? O Kuro... O que eu... Fui eu de novo? Agora ela começou a se enrolar nos pensamentos. Será que ela não lembra que o Kuro, que era outro cachorro, morreu? Haru, Haru... Ela sentou na ponte ali, mó... Lebanasse. Agora acho que vai cortar da parte dela e vai voltar... Para Haru. Salvamento completo. Mas que estranho. Que estranho. Tudo estranho, demais. Tudo muito suspeito. E agora a Haru. Oi, Haru. Corre daí, fia. Fala a hora de levantar. Ah, o Chaco veio aqui, cuidadão. É verdade. Corre, fia. Oi. Complexo. Oi. Oi. Vai pegar a pedacinha de papel? O que vai fazer? Ah, a cartinha. Ah, é, a cartinha. Três pontinhas. É verdade, a cartinha. Pega aí, pega a cartinha. Pega a cartinha. Tem uma nota no chão. Quando que isso chegou aqui? Quando estava de olho fechado. É, é. Quando você dormia. O quê? O que está escrito será, né? É, essa é uma letra. Uma carta da Yui? Como isso chegou aqui? Tem um negócio ali. Tem. Super, tem. Será que é a manhãzinha? Vai começar. Não, Zóio. O que é isso? Você não precisa ir com você mexer ainda? Não. Ai. Não foi o que roubou a Yui? Não sei. Era um bagulho estranho, mas agora... Pegou nós. Isso, fomos sequestrados. Fomos sequestrados. Até a Haru agora está sequestrada. Agora até a Haru está nessa. Ah, mano, o que é isso? Mas é que eu pego de lanterna. Tudo menos isso. Perdeu. Não tem mais a lanterna, né? Aí fala alguma coisa, Haru. Olha pro lado. Olha pro outro lado. Olha pra frente. O que aconteceu? Não sei. Ah, sim. Ah, sim. Eu encontrei uma carta da Yui. Eu falei carta dessa vez. Não falei letter. E eu ia falar letter. Enfim. Ela chegou a pegar carta? Acho que ela não pegou a carta. Pegou, mas não sei se ela chegou a ler. É, não sei agora. Boa pergunta. Tem uma luz piscante. Onde eu estou agora? Eu também gostaria de saber. Vamos ver. Eu preciso voltar para onde eu encontrei a carta da Yui. Ah, não pegou mais uma atrapalhada mesmo, hein? Eu tenho que voltar lá. Você já falou isso. Ah, tem uma notéria. Então talvez a gente já tenha um mapa. Entrei. Está em Katsina ainda? Nossa, foi parar na fábrica. Onde que é isso? Nossa. É longe. Volta ali para cima. Está tudo apagado. A gente vai para outra cidade. Nearby Town. Nearby Town. A gente está em outra cidade. O louco, mano. Ali é o trem. Trem Xing. Ali é as luzes. Como que a gente volta para lá? A gente está em outra cidade. A gente foi para Nearby Town, para a cidade do lado. O louco, mano. E agora? Bom, desce. Vai seguindo o caminho que tem, mas... Meu Deus. A gente pensou que isso aqui não ia ficar mais louco. Mas ficou muito mais louco. Eu não faço a menor ideia de como a gente faz para voltar agora. Ah, ele ali, ó. Esse cara é meio estranho. É, esse cara é meio estranho. Ele tinha... Não tinha esse daí no primeiro. O tiozão segurando uns... Ah, é. Lembra dele? Isso aí, não. Esse bicho era muito chato. Lembra dele? Lembro. Eu lembro dele. Ele estava... Está na Katsina? Eu acho que a gente está na fábrica. Você tinha que ter entrado ali, eu acho, Jim. Ah. Desculpa. Você tinha que ter entrado ali naquele beco. Eu não vi. Eu não vi o beco. A Nearby Town é a cidade do primeiro. É, nossa. Essa é a conexão. Revelações. Revelações. E esse bicho aí, ele pareceu lá. Tem um negócio no chão ali, ó. Ah, mas está bem atrás do bicho. Bem atrás dele. Ah, o quê? Nossa. E ela corre por conta aqui, né? O bichão dos olhos, gente. Aqui ela corre por conta, ela já vai para cá. Aqui é beco. Não tem beco. Desculpa, eu tentei voltar ali para pegar o item, mas não dá. Tudo bem, tudo bem. Quem que era esse bicho aí mesmo? Não era aquele que pegava as coisas lá. Sequestrava as crianças. Era o bicho que sequestrava o povo. Ela não entra aqui. Então, eu não sei como é que faz, porque não dá. Tem que correr para frente mesmo. Não dá tempo. Esse bicho é muito rápido. Não dá tempo de fugir dele. O problema é que quando ela está com medo, ela cansa muito rápido. Tipo, a energia dela cai na hora. Por isso é importante sempre, crianças, fazermos as atividades físicas regulares. Ah, quem está falando. Está com uma boa alimentação. Ah, quem está falando. Para a gente ter capacidade de fugir de monstros malignos que os nudos perseguem. Que pouca gente não está no Japão. Isso não acontece. Você não sabe de ir assim. Espero que não, hein? Você não sabe. Você nunca sabe. Aí, passou. Nossa, é aquele lugar mesmo. É exatamente aquele lugar. Exatamente aquele lugar. Estamos na fábrica do outro lugar. Por quê? Por quê? Deixa eu só explorar aqui, né? Ver se ele sumiu. Sumiu. Será que ele vai estar aqui? Porque é exatamente a mesma coisa. Não estou ouvindo coisas. Mas acho que não. Mas se for uma moedinha... Nossa, se for uma pedra, então... Cabrava. De voltou para cá de uma pedra. Tá bom. O nome disso é ódio. Muito ódio. Então nós estamos na cidade do primeiro Iomawari, hein? Sim, do primeiro. Quase certeza, cara. Não, essa é a fábrica. É a fábrica. Poxa vida. E é o mesmo monstro da fábrica. Ou seja, as coisas não se resolveram lá. Não. As coisas ainda estão zoadas naquele lugar ainda, gente. Rapaz, deu ruim. Porque agora... Você está andando sem virar a coisa. É, mas tem aquele bicho ali, né? Eu sei. Não é para lá? É para lá tinha um monstrão. Eu não sei se eu consigo. Eu vou para o outro lado primeiro, porque agora ele fechou o caminho ali também. Sim. Acho que ele sumiu. E para cá, o que tem? Rapaz... Qual que é o monstro que tem desse lado? Agora eu estou perplexo. Perplexo. Ah, ele aí de novo. O que eu fiz para merecer? Ele está roubando crianças de novo, gente. Ele está roubando crianças de novo. Será que ele que roubou a Yui? Será, pode ser. Pode ser que no final das contas a treta seja essa. No final das contas os dois estão conectados. Aqui nós temos uma moeda. Rapaz, e pior que é... Deixa eu ver. Nossa, tem um caminho para subir ali, tem um caminho para ir para lá, mas... O que a gente está procurando? O que a gente está procurando? Onde eu estou indo? Eu tenho que voltar para casa. Procure uma saída. Uma saída da fábrica, antes de mais nada. Beleza. Provavelmente tem que achar uma chave, então. Hum, tem alguma coisa ali, ó. Que raiva de ser beijinho. Toy ring. Toy ring. Anel de brinquedo. Ou brinquedo, ou anel de um brinquedo, né? Sim. Sei lá. Ai, caixinha, igual aquelas caixinhas que estava a menininha, lembra? É verdade. Deixa eu só ver o que é esse toy ring. Então, gente, vamos ver aqui, ó. Não está aqui, né? Não. Aqui, ó. Ah, mas é só de coleção. Um anel vermelho, parece uma joia. Eu não acho que ele vai ficar bom em mim, mas é perfeito para a Yui. Ai, que belezinha. Sempre pensado a Bigui. Sempre pensado a Bigui. Tem que pensar a Zabigui. A Bigui é a Bigui. Tá, vamos prosseguir nessa fábrica, porque o nosso objetivo é encontrar uma saída. E eu acho que é mais ou menos na direção de onde o horroroso está indo, né? Porque seria diferente. Possivelmente. Por que eu pego uma tábua? Levo a tábua. É, eu levo, mas eu não enxergo. Esse bicho aí também. Nós estamos encontrando todos aquilo das antigas. O que exatamente me pegou? Não sei. Porque ele não estava nem perto de mim. Você está me zoando que volta lá atrás. Você não salvou nenhum lugar? Você está zoando total a mim. Tá. Mas ele não está aí, ó. Ah, bom. Pelo menos agora ele não está aqui. Ah, salvou uma vez, já era. É. Rapaz, isso aqui... Nossa. Tá, estamos aqui novamente. Ah, tem esse bichão aqui. Acho que foi ele que me matou. Com toda certeza. Mas como você vai fazer para ver ele agora? É, ver ele eu vejo. Não, na hora que você pegar a madeira. A questão é... Aqui, passei. Mas e a madeira? E a madeira? A madeira servia para quê? Para passar em algum lugar. Vamos ver. Aqui, ó. Preciso dela para subir aqui. Ah. Ah, é a madeira. Esta paradinha. Ah, mimimi. Eu pergunto como que eu consigo subir aqui. Porque minhas perninhas curtas. E... É, só tem um jeito. O que? Eu tenho que... Né, esse bicho aqui. Eu tenho que calcular a posição dele aqui. Eu tenho que esperar aquele bichão aparecer. Então eu vou atrás dele. Isso, aí você pega e volta. Pego e já venho para cá, né? Isso aí. Pegou. Agora vai. Ela é muito lentinha. Ela é muito lentinha. Você vai conseguir, amorzinho. A gente afeta em você. A gente tem fé em você. Você é bom. Eu consegui. Porra. Eu sabia disso o tempo todo. Eu sei que você sabia. Eu também sabia. Não, eu não sabia não. Mas vamos lá. Estamos aqui em cima. Né? Aqui. 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 Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Aí, salvei. Estou um pouco mais tranquilo já. Para não ter que voltar todo esse trecho. Não. Não dá para teleportar. Não dá para teleportar. Esse é o outro. Meu Deus. Um sapo? Ele teleporta. Um sapo teleportador? O que é? Ai, meu Deus. Vamos. 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 Que bom que você estava ali atrás. Ai. Que bom que aparece a... Você tem que ir com muita calma. Porque o bicho teleporta loucamente na tua frente. Loucura loucura. Ah, eu estou... Caracolas! Quase que eu vou. Ela correu. Ela correu. É ela que está correndo. Não sou eu. Ah, tá. Então ela está montando o caminho para o seu. Agora vai ser eu, né? Agora vai ser eu. Agora sou eu. Vira, 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 vira. Vira. Corre, 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 corre. Corre um pouquinho. O que é? O que é? O que é? O que é que ela está aparecendo? Um negócio? Ah, um ali, ó. Um matinho. Um matinho. Ela vai olhar, 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 olhar para o bostinho. E aí ela vai se esconder sem ninguém mandar. Tá, me escondi no ar bostinho. Você está em track? Estou tendo um comunicado com nós. Você está entendendo? Você está entendendo? Não. Será que eu devo sair? Pode pegar, Matemata. Será que eu saio? Sai, amor. Ah, não. Está passando, está passando, está passando, está passando, está passando. Agora você sai. Agora eu saio. Não, ainda está na cutscene. Nem ia dar. Ah, não. Não, não é que sai. Ah, tá bom, então. Ela que manda, a gente que manda. Ela que manda total. Tudo bem, então. Tudo bem. Olhou, olhou. Não vimos nada. Estamos seguros. Entre um... As palavras meio fortes, né, Dinho? Tem um negócio brilhando ali, ó. Uma chave. Estou sentindo aquela chave, hein? Alguma coisa importante. Por que tem uma pedra aqui? Por que tem uma pedra aí jogada? Estranho. Por que tem tanta pedra para mim? Aqui não tem nada. Por que a gente foi levado para esse canto? Por que a gente foi levado para esse canto? É um canto... É um canto encantado. O cara me aparece ali e me larga uma pedrinha? Tipo, útil para caramba. Talvez o jogo esteja querendo dizer alguma coisa com isso, né? Mas... A gente já tem pedra o suficiente. Não precisa mais de pedra. Me dá uma chave. Ah, ele ali. Não, ele vai... Não, mas ele some depois. Sumiu. Quando ele não se... Né? É, quando ele não se... Lá, ele some. Ele só some. Sumiu. Vamos continuar, então, para o nosso caminho onde a gente estava tentando ir desde o princípio. Ah, lá vai... Ai, meu Deus. Esse bicho que aparece do nada. Aqui. Cada um, viu? Ai, não. Mas está bem atrás ainda. Rorosinho. Cuidado, porque vai ver na frente alguma outra coisa. É, então. É o que eu estou fazendo, né? Tomando cuidado. Que bebê, bebê, bebê? O quê? Ô, moleque, sai do meu pé, fulek. Que isso? Meu Deus do céu! Mas que coisa horrorosa! Só corre reto, meu irmãozinho. Só corre, só corre, só corre. Corre reto, corre reto, corre reto. Aqui, aqui, vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Para que lado? Reto, vai reto. Vai reto. Aqui tem esse bichão. Vai reto com cuidado. Ai, tem outro bichão. Nossa, mais de um milhão, né? Mais de um milhão. Aqui tem esse grandão aqui. Se eu for para cima do bicho, eu acho que vamos... É, complexo! Eu nem tenho que pegar aqui uma moedinha. Ninguém mais de mim. Tá bom, então morra. Vai ele de novo. Ah, não, aqui não aparece mais, né? Não, depois que eu vou fazer uma vez. Depois que aparece uma vez, ele não aparece mais. O bom é que agora eu consigo explorar essa área aqui com muito mais calma, né? De fato. Se eu for para que lado eu vou, se eu vire para cima, se eu vire para baixo, se eu vou para cima, se eu vou para baixo. Então... Deixa eu só fazer um negócio aqui no meu mapa. A fábrica... A saída da fábrica, aparentemente, é ali pela frente, né? Não sei. É só, só, vai fazer um passeio na cidade vizinha, só... Basicamente. Opa! Opa! Mas não pega nada de... Mais um pneu? Preste. Nossa, aqui é uma encruzilhada de pneus, hein? É, você viu? Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Eu não vi aquele ali embaixo, por causa da árvore. Malidicência. Tem um carro aqui. Aê, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Ela se enroscou. Nossa, tudo bem. Vamos, 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 vamos. Só vai reto, só vai reto, só vai reto. É, da última vez não era só reto. Portão. Portão da saída. Aê, boa. Escapou. Eu saí. Era o objetivo, né? Fica aí. Ninguém? Não me vem. Vai, vai pra trás. Isso aí. Vai embora. Vai embora. Vai daqui. Vai, ó. Mostramos respeito. Tô mandando ficar. Mas, viu, se o cara sequestrou a gente, quem que vai levar a gente de volta lá? Nossos pezinhos. Ah, meu Deus. Tem ali pra sal. Ah! Se você quiser dar uma carona, aceito. Não, não quer, não. Meu Deus do céu, viu? Tudo bem, ele não se transformou, não. Ah, mas vai dar uma carona? Não. E não dá pra... Eu fiz uma moeda, o jogo foi salvo. Mas não dá pra... Ahn... Não. Não dá pra teleportar. Tem uma ponte ali. Talvez a ponte leve pra nossa cidade. Hoje tem que ir agora, quando eu go to... The Dump. The Dump. Dump era a represa nossa lá, né? Trenchling. Aqui, ó. A Dump fica na nossa cidadezinha. Eu lembro que tinha uma tal de Dump na nossa cidadezinha. Dump é, na verdade, a represa. É o lixão, né? Onde os caras jogam o lixo lá. Ah, você tem que voltar pra onde você tava lá pra pegar a carta, né? É, onde os caras jogam lá. Legal. Nossa, tamo pertinho de lá, hein? Mais ou menos, porque tem uma ponte aqui por aqui. Uhum. A ponte talvez é um level pra eu não precisar ir. Eu sou esperançoso. Seja, amor. Seja. Essa é a ponte. Ó o coração batendo. Nossa, você ouviu essa voz? Eu ouvi. Você ouviu isso? Isso vai ser tenebroso. Nossa, que voz horrível. Como assim? Essa galera tem coisa com os olhos, né? Essa galera tem coisa com os olhos. Meu santo senhor. Socorro. Não é aí, não é aí. Só vai reto. Vai reto, vai reto. Apenas so... Ih, tem uns toques que tacam. Só com uns pum. Ah, então eles viram... Ah, o que que é isso? Mas eu não consigo correr. É, só que ele fica só um tempo. Nossa, mamão. É tipo uma luta de boss agora, gente. Basicamente. Eu não posso ficar muito perto dele. Nem muito perto disso daqui. Eu tenho que desviar, desviar da mão. Meu Deus do céu, desviar do punzinho. E não posso ficar muito perto dele. O que é isso? Jogo, você está louca. Você está louquinha. Parece que eu fui. Ele virou um olho. É, mas corri. Ele não me persegue por muito tempo aquilo ali. O que é isso aí? Isso aqui dura até quando? Um telefone. Um telefone tocando. Um telefone tocando. Por que tem um telefone tocando? Aro! Aro, quem que é? Aro! Mãe! Mãe! Fala pra minha mãe. Mas aqui está fechado. Eu não consigo. Vai para outra rua, né? Mãe! Mamãe! É você! Eu falei, ele desistiu. Não é um telefone tocando ali, eu acho. É, um telefone só para te guiar para onde você tinha aqui, eu acho. É, não sei não. É, dá para salvar um telefone. Meu Deus do céu. Aqui. Uma bola de pãozinho. Sério? Como que essas crianças têm coração para isso? Eu não sei, porque eu não tenho. Eu não tenho também. Desviou da bola de pãozinho. Tá, a mão vai vir para o lado dela, então por aqui eu estou seguro. Aqui eu não consigo passar. Mas fica sempre de zóio, Dinha. Sempre de zóio. Estou de zóio com você. Estou de zóio. Vê se tem alguma coisa que eu posso fazer. Tá. Aqui eu acho que ele não me alcança, eu acho que ele não me alcança. Não, não me alcança. Beleza, agora a mão vem para o lado dela. Rapaz, estou nervoso. Não tem nem como não estar, né? Estou nervoso. Eu telefone de novo. Eu telefone. Haru! Haru! Mas a mão vai vir para aqui. A mão vai vir para aqui. A mão vai vir aqui. Ai, gente. O que é isso? Meu Deus, vai para cá. Ali. Nossa, gente. Telefone. Haru! Haru! E ele vai vir para cá. Meu Deus, chega! Desista! Chega! Pelo amor de Deus, para! Chega que eu não aguento mais. É muito tenebroso. Você tem velhos olhos roxos, mas não. Meu Deus do céu. E aí, vai lá, tá ouvindo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cidade aí que estava as meninas lá, está pior do que antes, hein? Agora ele soltou dois de uma vez. Ah, que errado. Meu Deus. Mais um aí. Aquele outro desapareceu. Nossa, essa foi muito, muito perto. Muito. Soltou mais um. Estamos muito loucos nesse negócio. Estamos muito loucos. Mas o telefone aparece. Soltou mais um aqui. Deixa eu vir para cá. É a regra do três, não é? É a regra de três, por favor. Essa é a terceira e última. Sim. Chega. Ó, o telefone lá do outro lado. Brilhou um negócio roxo perto de mim, você viu? Eu ouvi. O que será que foi? Aí, ó. Tá ficando roxo. Coisas estranhas estão mais estranhas ainda. Coisas estranhas estão ficando estranhas. Coisas estranhas estão muito estranhas. Coisas estranhas estão muito estranhas. Entrou uma cutscene, não sou eu. Tem uma lagarta no chão. Lembra da lagarta? Lembra desse lugar aí? Tô aqui de novo, gente. Meu Deus. Vamos lá. Vamos, tem que entrar nesse tirai. Tem que entrar ali. No shrine. Tá. Eu acho, né? Aí entrou. Entrei no shrine. Ele bateu, ele não conseguiu entrar. Casa do laguio japonês. Meu Deus. Não, deixa eu ficar atento aqui, porque vai que ele me mata, não? Ah, você vai tocar um braço dele, né? Já era. Era, mas ele não consegue. É tipo uma barreira. Sim, a gente voltou pra aquela cidade da Centopeia. Era aquela cidade mesmo. Aí é o shrine. Acho que era a Centopeia, lembra? Era a cidade da Centopeia. É o templo da Centopeia. A gente conversou com a Centopeia. Tá ligando pro jogo 1, de certa forma. Mas por que tá tudo quebrado? Nossa, quando sei com essa cidade. Tava quebrado naquela época também. E o cachorrinho? Chaco. Nossa, você viu até aqui atrás de nós? Ih, estranho, hein? Como que ele chegou até aí? Suspeito. Tem uma Centopeia aqui. Aqui não tem mais nada pra fazer. Ele tinha que fazer uma oferenda pra Centopeia e tal. É, naquele lá. Nossa, o que o pessoal fez na cidade? Porque a reclamação dos espíritos na outra cidade, gente, é que a galera tava ficando muito desconectada, né? Era. Dos espíritos e tudo mais. Acho que ele desconectou de vez. Deixa eu vir até aqui atrás, mas não tem nada. Pode ser. Desconectou de vez e a cidade foi aos pedaços. Ao Léo. Exatamente. Acabou a cidade, gente. Acabou a cidade. Só tô explorando um pouquinho. Não, tem que dar uma olhada. Vai que tem alguma coisa importante aí. É, vai que tem alguma coisa. Porque tem muito caminho aqui que não leva a nada. Não, não leva a nada. Literalmente a nada, porque não dá nem puzzle, não dá nada. Suspeito, estranho, esquisito, diferente. Mas tudo bem, vamos seguir. O Chaco, onde que a gente tá? A gente tá aqui no Shrine. Passar daqui a nearby town, então provavelmente pra cá já vai voltar pra nossa cidade, por ali. A cidade que é nossa. É. Meu Deus, hein? Meu Deus, hein? Mas atenção até o final. Já percebemos que esse telefone salva? É um telefone velho pago. Eu vou ligar para casa. Ah, é um telefone velho, então aquela história... Parece que ele não está funcionando. Ah. Ah, é só pra enganar. Pela primeira vez que somos enganados com vocês. Estou muito chateado agora. Então quer dizer que a cidade lá tá abandonada. Ah, é uma estátua de diesel aí. É uma estátua de diesel. Tudo bem, sim. Daram uma moeda. Salvei aqui. Já fico mais... Eu não consigo teleportar, né? Não. É aqui. Oi, Chaco, você pode ter... Eu vou te encontrar. Dog! Cachorinho. Como é o nome de Chaco? Não sei. Você veio até aqui por mim? Hã? Sim. Porque a Yui mandou ele proteger você. Latidinho, bonitinho. Eu tenho que voltar para onde eu encontrei a carta da Yui. Teleporte. Para o topo. Para o topo. Teleporte. Não, né? Então, subindo. Beleza. Eu não vou procurar por mais nada. Eu vou subir. Por que está encadindo? Tá, saiu. Eu vou subir. Voltar para a minha cidade. Sim, por favor. Voltemo para a cidade. Voltemo para a cidade. A gente só foi ali só para fazer uma visita. Só para fazer uma visita. Só que, gente, pelo amor de Deus. O cara que roubava as crianças. E ele está dominando a cidade, você viu? Ele está dominando tudo. Só que, gente, pelo amor de Deus. O que? Agora, para eu voltar lá onde a Yui está. Paper Scrapers. Era uma nota que diz adeus, 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 adeus. Só que para voltar lá onde a gente está. Ali, nearby town, na represa e tal. Onde que era? Era aqui, no woods. Você não consegue achar uma estadigida e teleportar? Não vai tão longe. Só de ir até lá cheio lá perto, né? Ah, ele aqui. Ele vai me dar a descer. Tá, vamos descer aqui, então. Ih, rapaz. Mas está um bate-forço do tambor aqui. Acho que ia pedir aquele monstrão para não deixar passar lá. Ah, sim. Porque é meio que por aqui, não é? É por aí. É por aqui. Não tem mais estadigidos aí, não? É, que é o caminhozinho e tal que a gente tinha. Por dentro da floresta. Mas era logo aqui já. Aqui, ó. Já chegamos. Era bem aqui na divisa. Tem uma coisa a mais. Clamo. Não sei. Bom, enfim. Acho que é uma impressão. É só uma pedra no chão, eu acho, né? Talvez. Isso aí só foi para a Haru não se sentir excluída, porque ela também se sequestrada uma vez. Falando, fala, não, só eu é sequestrada, ninguém ligou para mim, não. Ninguém ligou para mim. Lá. Uma carta da Yui. Vai ver se lê. Uma carta da Yui. Por favor. Eu devo lê-la. Por favor. A gente está esperando faz um tempo já. Já faz. Fiz toda uma tensão na cidade vizinha para nada. Só que você não leu a carta. Exatamente. Para a Haru. Parece que acabou para mim. Ai, meu Deus do céu. Parece que acabou para mim. Eu acho que eu estou morta e eu agora sou um espírito. Eu fui morta. Se eu fui morta, eu devo... Deve ser da vez que... Se eu fui morta, deve ter sido quando eu fui lá para a montanha, né? A vez que eu fui para a montanha. Para lembrar do que aconteceu, eu vou voltar para lá. Haru, obrigado por cuidar de mim. Ou procurar por mim, né? A look informe também pode ser. Mas está tudo bem agora. Muito obrigado. Ai, você... Não. Me desculpe. Três pontinhos. Que momento. Que... Não sei. Não era para isso ter acontecido. Não. Isso... Isso foi uma mentira. Também acredito que ela é uma mentira. Eu também acho que ela está viva. Eu também acho que ela é uma mentira. Nada a ver. E oi, morta. Como? Onde? Quando? Como eu sei. A gente sabe. Não pode? Não, não aconteceu. O que vai ela sentar no chão de novo? Ela está embasbada. Ela está embasbacada. Chaco, fica aqui com a gente. Estamos todos embasbacados. Estamos tão tristes aqui. Estamos chateados. Tenso. Nada fácil. Complexo. Complexo. Ih, acabou. É impossível. Eu não acredito nisso. Porque eu fui ver os fogos de artifício com a Yui. Eu me lembro que ela estava quente. Mas se ela estivesse morta, então... Como que ela morreu? Por que que ela morreu? Desde quando que ela é um fantasma? Eu não me importo se ela é um fantasma. Eu quero vê-la mais uma vez. Eu quero vê-la de novo. Você quer salvar? Sim. E aí, galera. A gente vai ficando por aqui no episódio de hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele super like de vocês embaixo. E a gente se vê num próximo vídeo. É isso aí, Laura. Provavelmente aqui o Yomawari vai passar um pouquinho da época das férias. Provavelmente. Mas não tem problema. Vamos continuar a descobrir esses mistérios misteriosos. Exatamente. Galera, um grande abraço. E fui, gente. Tchau, galera. Tchau, 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 tchau.